Olá, bem-vindos a mais uma aula de resoluções de exercícios da prova do Enem de 2021. E a questão que nós vamos fazer agora diz o seguinte, uma rede de hamburgueria tem três franquias em cidades distintas. Visando incluir um novo tipo de lanche no cardápio, o gerente de marketing da rede sugeriu que fossem colocados à venda cinco novos tipos de lanche em edições especiais e os lanches foram oferecidos pelo mesmo período de tempo em todos os franqueados. O tipo que apresentasse, leia com atenção, a maior média por franquia, pode grifar, seriam incluídos definitivamente no cardápio. Terminando o período de experiência, a gerência recebeu um relatório descrevendo as quantidades vendidas em unidade de cada um dos cinco tipos de lanche nas três franquias. Com base nessas informações, a gerência decidiu incluir no cardápio o lanche de tipo clássico. A cara do Enem esse problema. Ela dá as regras aqui, contextualiza, fala. Aqui estão os dados. Então o lanche 1 vendeu 415 unidades na franquia 1, 415 na franquia 2 e 415 na franquia 3. O lanche 2, ele vendeu 300... Está aqui todos os dados. Agora o que é para fazer com esses dados? Então você vai ler o texto que lá está dizendo para que serve, como interpretar essa tabela. Então lá está dizendo que o lanche que tiver a maior média de vendas, está escrito isso aí, vai ser definitivamente colocado no cardápio. Então a maior média de vendas por franquia. Então qual é o lanche que vai ser incluído no cardápio? De acordo com a regra, então qual é o lanche que tem a maior média de vendas por franquia? Muito cara de Enem. E a outra coisa que é muito cara de Enem é a seguinte. Ô professor, como é que eu resolvo isso? Como é que eu descubro? Desculpa, você não vai gostar da resposta. Calcula todos. Calcula a média de vendas do lanche 1 nas três franquias. Calcula a média no lanche 2, calcula a média do lanche 3, calcula a média do lanche 4, calcula a média do lanche 5. E se você não fizer todas, não tem como você julgar, tá? Também é muito clássico no Enem isso, cara. São várias possibilidades. Você vai testando todas e vê qual é a melhor. Qual deu maior, qual deu menor. Aí depende do texto, né? Mas também é aquela história que é o negócio. Você tá lá na hora da prova, tem tanta coisa pra fazer, tem tantos outros exercícios, tem tão pouco espaço pra ficar desenvolvendo esses cálculos que vale tudo pra economizar espaço e tempo na hora da prova. Então, por exemplo, neste problema. Vamos pensar antes de começar a fazer. O que que significa fazer a média nos cinco lanches? Significa somar isso daqui, esses três números e dividir por três. Vai no outro lanche, some esses três números e divide por três. Vai no outro lanche, some esses três números e divide por três. E vê quem teve a maior média, não é? Somar três números é uma tarefa. Tá. dividir por três já não é uma tarefa tão agradável, né? Agora vamos pensar. Nós estamos procurando quem tem a maior média. Quem vai ter a maior média? Não é quem tiver a maior soma? Porque no fim das contas não é dividido por três pra todo mundo a média? Então assim, ó, se a soma desses três números for maior que a soma desses três, pronto, é porque essa média é maior que essa. Então já tá uma primeira dica, ó, não divide por três. Ó, o tempo que você vai economizar. Em vez de você fazer cinco somas e cinco divisões por três, tô te liberando, faz só cinco somas. Já é uma ideia. Como eu disse, vale tudo pra não ficar fazendo... Ele não perguntou qual é a média, quais são as médias. Você não tem que calculá-las. Você tem que arrumar um jeito de descobrir quem vai ter a maior média. Então quem vai ter a maior média? Quem tiver a maior soma. Tá aí uma primeira dica. Assim, você não tem que também fazer tanta conta. Outra dica, vamos pensar a média como uma medida de tendência central. É um número que tá tentando representar aquele conjunto de dados. Você até sabe como se calcula, é só somar e dividir por três. Olha o lanche um, quatrocentos e quinze, quatrocentos e quinze, quatrocentos e quinze. Olha o lanche três. Na primeira lanchonete ele vendeu mais, ó, ele vendeu mais. Na segunda ele vendeu mais. Na terceira ele vendeu mais. Não tenho dúvidas que a média dele é maior que essa. Então não tem como esse, não tem como a A se acerta. Impossível. Porque olhando pra tabela, eu tenho certeza que o lanche cinco tem média maior que o lanche um. Eu quero quem tiver a maior média. Já não é a A. Não vou fazer essa média. Tudo bem que eu tô te liberando. Ah, então nem precisa fazer essa, mas essa eu já não ia fazer, né? Três números iguais? Qual que é a média? Quatrocentos e quinze. Mas assim, você também pode ir negociando dessa forma. Se você encontrar outro aqui na tabela que te permita fazer isso, faça, tá? Nesses exercícios de média, vai gastando tudo que você puder pra evitar fazer conta. Claro, desde que isso também represente uma economia de tempo. Se ficar fazendo essa reflexão toda, tiver só gastando tempo também a mais, às vezes fazer a conta era menos tempo, né? Então, vai de vocês aí. Então é o seguinte, eu vou com a sua, né, Benson não fazer a média um, porque essa obviamente não tá certa, tá? Tudo bem que a média um, ela também não precisava ser feita, ela dá quatrocentos e quinze, porque três números iguais, a média é o próprio número. Vamos lá? Como que seria a média x barra dois? A média do lanche dois. Então seria o trezentos e noventa e cinco, mais o quatrocentos e quarenta e cinco, mais o trezentos e noventa dividido por três. A soma aí no numerador daria mil duzentos e trinta dividido por três. Essa é uma conta que eu não vou fazer, né? Porque eu já vou, só ver quem vai dar maior em cima, não preciso dividir por três pra comparar, né? Então continuando aqui, o x barra três, né, a média três, portanto seria o quatrocentos e vinte cinco, mais o trezentos e setenta, mais outro quatrocentos e vinte e cinco, isso tudo dividido por três. Essa conta aqui em cima dá mil duzentos e vinte dividido por três. Olha lá, sem resolver as duas médias, é claro que a média do lanche dois dá maior que a do lanche três, né? Não preciso fazer essa divisão pra saber que a de cima vai dar maior. Vamos continuar? A média do lanche x quatro, a média do lanche x quatro seria quatrocentos e trinta mais trezentos e setenta, mais quatrocentos e trinta e três, dividido por três. Essa soma no numerador tá dando mil duzentos e trinta e três dividido por três. Também não preciso calcular a média pra saber que ela vai dar mais do que a do x dois. Por enquanto x quatro tá ganhando, é o lanche que tá dando a maior média. E pra fechar, calculando a média do x cinco aí. Então x cinco barra ficaria igual a quatrocentos e trinta e cinco mais quatrocentos e vinte e mais quatrocentos e vinte. Isso tudo dividido por três. A soma aí no numerador tá dando mil duzentos e oitenta dividido por três. Então, sem realizar as divisões aí por três, é claro que essa média vai ser a maior delas. tudo bem? O lanche que vai ser, portanto, adicionado aí ao cardápio em definitivo na franquia é o lanche número cinco, o que estava lá na alternativa E. E se você conseguir, de repente, no exercício, bolar qualquer outra opção, né, de conseguir avaliar quem vai dar a maior média. Então, por exemplo, ah, daqui pra cá é cinco a mais, mas daqui pra cá é bem mais que cinco, né, vamos ver quanto tá sobrando daqui e quanto tá faltando lá pra ver se a média empata ou fica maior. Qualquer estratégia que você achar que é segura e mais rápida do que fazer as contas na hora da prova, né, desde que seja uma estratégia válida, né, não seja uma sorte que você tá dando ali, tá valendo pra não ter que fazer contas e sobrar bastante tempo pra fazer o resto da prova. Legal? É isso e a gente se vê nos próximos exercícios. Legal.